Vou, vou, vou. Vem cá. Levanta. Fique longe dela! Solta ela! Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Mas não é só uma carga. Só vou seguir um terceiro. Abrigada. O que você está aqui? 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 Não se atenta. Contore qualquer atividade suspeita imediatamente. Atenção, abrigaram ajudar criminosos com o caso negativo de pena de morte. Atenção, abrigar ou ajudar criminosos procurados é passível de pena de morte. Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita. Aqui embaixo. Rápido. Atenção, abrigar ou ajudar criminosos procurados é passível de pena de morte. Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita e enganar a morte. Aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também. Tchau, tchau. Eu nunca estive tão perto, do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quero. Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Vamos. Mas que droga. Quem está esperando, Lenny? Ela disse que tem uns vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como o plano, vamos chegar em poucas horas. Ei, quando a gente sair, você tem como poder fazer o cara mais para nós. É, é claro. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Está legal. Tudo bem. Sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Estou do lado de fora mesmo. Esther Sal Eaton. Boa! Mора. Mora. 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 Obrigado.